O jornal Cidade já está de volta. No último sábado, Varginha sediou um festival de basquete que contou com a participação de sete equipes escolares do sul de Minas e da capital mineira. Promovido por uma escola particular, o evento contou até com a participação de um ex-atleta campeão pela seleção brasileira. Rodrigo tem 10 anos de idade, sonha ser médico, escolheu o basquetebol como esporte só para diversão com amigos. O basquete é um jogo que se exercita muito, né? E também ele é um jogo coletivo que envolve muitas pessoas e por mim ele é um esporte muito legal. Rafael tem 16 anos de idade, joga basquete e já está com 1,98m de altura. Sonha em jogar profissionalmente e chegar a uma Olimpíada. Na nossa região aqui é um pouco mais difícil. Ano passado eu fiz algumas, não consegui passar da segunda fase, mas as primeiras eu consegui passar todas. Agora esse ano vão de novo. Seis cidades do sul de Minas, mas Belo Horizonte tiveram um encontro em Varginha, que teve até a participação do ex-atleta olímpico Cadum. O ex-armador disputou 4 Olimpíadas e integrou a seleção brasileira, campeão do Pan-Americano de 1987. Eu acho muito legal, importante para as crianças. Eu conversei com eles e falei para eles que eu já estive nesse papel, já sentado, vendo outras pessoas falando e é sempre um incentivo. Eu dizia para eles que se alguma coisa que eu falei serviu para motivá-los de alguma forma e tenho certeza que serviu, já estou muito satisfeito. Então os encontros são super ótimos nesse sentido. O Brasil sempre teve e sempre terá muito talento. Isso é muito material humano. O que nos falta é um pouco de organização para descobrir esses talentos. Então tenho certeza que em todas as gerações a gente perde o talento nesse país desse tamanho. Então hoje nós estamos aqui com 150 crianças. Tenho certeza que se o trabalho for seguindo, desenvolver, a gente consegue tirar a qualidade. O sonho é a gente ter equipes no Brasil inteiro. Hoje a Liga Nacional de Basquete, o NBB, faz isso. Então nós temos equipes no Rio Grande do Sul, temos equipes no Ceará, equipes na Paraíba, equipes na Bahia. Então o negócio está tentando aumentar, é fundamental que isso aconteça. 150 atletas entre 7 e 14 anos de idade se enfrentaram em disputas, onde o mais importante do que a vitória enquadra foi conhecer os fundamentos deste esporte olímpico. Na verdade a intenção deste festival é a massificação do basquete na nossa região. Dar oportunidade das crianças estarem se conhecendo, se interagindo e trazendo sempre uma pessoa de ponto, uma pessoa vivida dentro do esporte, que possam trazer para eles uma palavra, um sonho e objetivo deles. O esporte me deu oportunidade e eu por estar onde estou, me formar, ser uma professora de educação física, trabalhar naquilo que eu amo, que é o basquete, isso para mim é muito importante, é um sonho de cada um. Participaram do festival de basquete as equipes das cidades de Belo Horizonte, Lavras, Machado, Muzambinho, Três Corações, Três Pontas e Varginha. Mais que uma competição, o evento visa fomentar o esporte nas escolas e, por isso, não resulta em um formato de classificação dos times pelos pontos obtidos.